E a gente já queria trazer você faz um tempo aqui pra gente conversar um pouco a respeito de cyber-ataques porque a gente ouve falar muito de ransom ali, parece que o ransom virou a palavra da moda quando você fala de cyber-ataque mas tem muita coisa acontecendo aí, inclusive antes da gente começar o bate-papo você já tava falando de algumas coisas que eu me assustei, como por exemplo, o cyber-ataque on demand, né, se por assim dizer a gente vai chegar lá. Cara, me conta um pouco, como é que você vê essa tendência de cyber-ataques no mundo? Como é que tá esse mundo de cyber aí? É, o ataque, eu tenho lá quase 23 anos de mercado de segurança, né? Todo ano ele cresce mais do que o ano anterior, né? Então a média ali, nos últimos tempos, até pós-pandemia ali, mais de 30% dos ataques ano contra ano eles vão crescendo e vão ficando cada vez mais dificultosos ali pra serem combatidos e cada vez mais especializados, né? Então, o crime, ele, infelizmente, ele é muito compensador pra quem realiza ele, né? Pra você ter uma ideia ali hoje, vai, o cyber-crime no mundo todo, somando todos os prejuízos que ele pode causar tá gerando ali um terço do PIB americano, quatro vezes o PIB brasileiro, né? Então, ou seja, se produz mais, quatro vezes mais que o Brasil em termos de PIB em cima do cyber-crime, né? É um tema muito relevante, né? E, particularmente, nesse momento ainda, a gente tem ainda um pouco, nos últimos tempos, a gente discutiu um pouquinho menos de ataques devido à guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Porque também está ocorrendo, ao mesmo tempo, uma guerra digital, que envolve Estados Unidos, principalmente, com países do Oriente ali, brigando pela Rússia, brigando pela autonomia de destruição, por exemplo, em data centers do país, informações de dados da Ucrânia. Você tem uma ideia assim, vai, o pessoal não tem muito acesso a esse tipo de informação, mas grandes grupos russos, por exemplo, criaram um ataque onde ele destruía uma partição de um disco, e aquele disco ficaria inutilizado fisicamente, é necessário fazer a troca física do disco de um servidor dentro da Ucrânia, hoje em dia, pelo ataque gerado pela Rússia. Não é um hensor, não é nada, mas é como se fosse uma bomba digital colocada no servidor, né? Ele destrói aquele servidor e ele necessita fazer uma intervenção física para poder recuperar ele. É um ataque que surgiu novo na guerra, por exemplo. E eles estão muito focados ainda nessas brigas entre os países para tentar tirar o serviço permanente governamental da Ucrânia do ar. Então, a Ucrânia fez backups, por exemplo, na Europa. Foi bem... é uma guerra bem forte, não muito divulgada também, mas ela é muito maior até do que a guerra física, né? Sim, sim. Agora, tem um contexto interessante que eu ouvi falar, a gente estava até conversando, né? sobre grupos que se juntam, principalmente na Dark Web, e se juntam até... E você, de alguma forma, a pessoa, de alguma forma, consegue ser o financiador desses ataques, que são o tal dos ataques on demand. Como é que funciona isso aí, cara? Como é que constitui um grupo de hacker, né? Para ele ter um êxito, ele tem que ter, primeiro, uma proteção de não ser preso. Ou seja, eles têm que ter locais onde eles administram as infraestruturas deles, e aquele país não tem legislação onde ele é punido por ter esse tipo de estrutura. Se você pegar Estados Unidos, próprio Brasil, a legislação já permite prender esse tipo de grupo quando ele é formado nessa linha, né? Mas na linha mais oriental do mundo, ele tem já vantagens governamentais que até estimulam a criação de grupo de hackers. Então, vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. A gente tem um grupo muito forte, poucas pessoas vão ficar até surpresa, a Coreia do Norte tem um grupo muito forte de hackers, de ataques. Caramba! É um dos grandes polos. A Rússia tem um grupo chamado Revu, também é um grupo muito forte. A China tem um grupo muito forte. O Irã tem um grupo muito forte. Então, assim, você vê formações de grupos extremamente criativos e tecnicamente muito profundos, com certos financiamentos também governamentais, que acabam estimulando eles realizarem ataques. Então, vou pegar o exemplo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é estimulada pelo governo da Coreia do Norte a realizar ataques, principalmente nos Estados Unidos, eles fazem muitos ataques desse tipo. Por exemplo, o caso da Sony, quando houve um ataque em 2009, porque é em 2007, 2009, quem fez foi o grupo da Coreia do Norte. Ele captura bitcoins nos ataques de ransom que ele realiza nos Estados Unidos, corporativos ou governamentais nos Estados Unidos. Que os pagamentos são feitos para você recuperar os dados, que é imediatamente... Recordados, ele faz o sequestro, ele recebeu o bitcoin, e esse bitcoin serve para pagar o armamento russo que eles compram para poder aumentar o poderio militar do país. Então, se você olhar por trás, o ataque do cybercrime está financiando o armamento russo dentro da Coreia do Norte para deixar a Coreia do Norte mais forte em termos militares também. É um exemplo desse tipo. Outros grupos, eles buscam já ganhos financeiros, já buscam esses ganhos financeiros, aí eles desenvolvem grandes conglomerados ali na Dark Web, onde as pessoas que entram na Dark Web são recrutadas para serem agentes de utilização de serviço. Então, é o cyberataque como serviço, eles vendem. Caramba, cara. Então, esses grandes grupos, eles formam o ataque... Como é que ele funciona? Ele forma o primeiro ataque. Então, ele vai buscar IPs no mundo, conseguiu o êxito, mas não realizou o ataque ainda. Ele usa esses agentes para eles poderem, em cada país, dificultar cada vez mais a identificação de onde partiu esse ataque. Então, com um grande número de pessoas usando os serviços deles, é quase impossível a identificação do grupo por trás. Se identifica muito mais quem começou ali, e é muito difícil rastrear, então se espalha pelo mundo inteiro, vai trocando transações ali. Então, o rastreamento é muito complicado de ser realizado. E quando é feito, eles estão em países que têm proteção de lei. Então, a Suécia é um país que tem uma proteção de lei muito forte, a própria Rússia tem uma proteção de lei muito forte contra o hacker. Contra o hacker, mas ou a favor do hacker? Contra pegar o hacker. Caramba. Então, você pode ver, quando aconteceu o caso do Epipédia, ele foi para a Suécia. Sim, sim. Era um país que não tinha, não tem uma proteção de lei que ela deixa o cara não acontecer o crime digital, né? Então, eles se defendem nesses tipos de data centers, eles transitam data centers de ataques o tempo inteiro. Então, a estrutura fica montada fisicamente o tempo todo, né? Para evitar realmente a prisão e que a polícia internacional vão atrás desses grupos, né? E eu entro com... Por exemplo... Claro, eu vou ter que dar um exemplo assim, mas não gostaria. Você quer ser um hacker. Exato. Eu não entendi, né? Calma, que eu não te falei quando você vai ganhar ainda, né? Exatamente. Isso, a gente vai chegar lá. Mas o dinheiro, por exemplo... Qualquer pessoa pode entrar na Dark Web, digamos, que tenha acesso, que conheça um pouco de acesso à Dark Web. Você entra como financiador. E esse financiador tem dos... Você pode contratar esse tipo de serviço, é isso? Sim, existem várias modalidades de serviço que a gente pode contratar, né? Então, assim, eu posso fazer uma negação de serviço direcionada, eu posso fazer uma busca... DDoS, DDoS, né? Posso fazer uma busca de ataques aleatórios por IPs que eu nem sei, sem querer cair em uma empresa brasileira ou não, ou posso escolher países... Mas isso é porque eu quero ganhar um dinheiro em cima disso. É, o que esse agente vai querer fazer? Ele vai querer transacionar esse ataque e daquela... Vamos supor, dar um exemplo. O agente seria o usuário normal. O usuário normal. Tá. Que já é malicioso, né? Sim, claro, claro, claro. Então, eu vou colocar você um exemplo. Bom, obrigado. Você vai lá e quer comprar mil IPs. Você vai lá e vai pagar, por exemplo, 100 dólares... Ah, entendi, cara. Para atacar mil IPs. É. Aí, esse mil IPs já tem uma garantia pelo grupo de que ele já foi feito um certo ataque, já tem um início de um malware lá dentro. E quando você fizer a ativação daquele serviço, ele vai dar um comando de controle para o comando de controle e vai ativar esse malware a se transformar naquela empresa e pode ter sucesso ou não. Aí depende do nível de defesa que a empresa vai enfrentar, né? Então, eles nem sabem que IP que é, geralmente, sendo atacado, né? Aí, vamos supor, você contratou 100, 100 mil IPs, putz, de repente você conseguiu êxito em 100. Aí, aquele 100, você pagou 100 dólares para ter mil IPs, por exemplo. E aquele 100 IPs te gerou mil dólares. Então, você teve um lucro de 900 dólares. Que coisa doida, cara. E o atacante e o grupo também teve um lucro, por exemplo, de mil dólares. Foi dois mil dólares o ataque todo. Então, você ganhou 900, ele ganhou mil. Ele pega mil para ele, 900 para você. Aí, você vai pegar aquele 900 e vai fazer de novo. Vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai viciar e fazer ataque. Mas por que eles precisam do meu dinheiro? Por que eles precisam? Eles viram que, às vezes, falha, por exemplo. Então, vamos supor, dos mil, posso ter êxito em nenhum. Ele não tem nenhum ataque. O que acontece? Como o número de IPs, o número de ataques são muito altos, para evitar a rastreabilidade e colocar agentes que fazem algumas funções básicas também no ataque, eles contam com esse recrutamento para essas pessoas auxiliarem a serem feitos no mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, imagina que se 10 grupos tivessem que fazer tudo, eles não teriam o braço para fazer isso o tempo inteiro, né? Eles recrutam pessoas, então. Então, eles recrutam pessoas, incentivam elas na lucratividade como serviço para fazer aquilo e, ao mesmo tempo, lucram muito com esse serviço de venda também que são realizados, né? Então, eles focam que os grandes hackers deles, eles se foquem nos grandes ataques, em grandes companhias, em abrir essa malha para o mundo vender como serviço. Então, eles têm classes que eles vão te subdividindo e poder fazer um ataque desse tipo, por exemplo, né? Quais são os ataques que estão... A gente fala muito do ransomware. Hoje, é o ransomware realmente o maior problema para as empresas, em linhas gerais? Sim, por quê? Porque, infelizmente, se paga muito resgate. Então, o mundo inteiro paga muito resgate. Então, para você ter uma ideia, a gente faz uma pesquisa na Sofos anualmente, já há mais de 4 ou 5 anos ali. Esse ano, por exemplo, a gente pega no começo do ano ali, janeiro, fevereiro e março, esses dados com essas empresas. As empresas brasileiras reportaram o maior recorde de pagamento de resgate da história. 58% de quem foi atacado pagou resgate. Isso é uma pesquisa que a Sofos fez? Sim. Então, cresceu muito, né? A gente está acima da média mundial, está pagando muito resgate. Então, o que acontece com esse dado, né? O criminoso, ele começa a apontar cada vez mais para países que pagam resgate. Se pegar o Japão, por exemplo, o Japão acho que é 20. 28% de pagamento. Poxa. Então, ele não vai... Por que eu vou fazer no Japão um ataque se no Brasil se paga muito mais, né? Então, eu vou atacar redes que são muito boas pagadoras, né? Então, o Brasil, ele acabou se destacando nessa parte de realmente pagar o ataque, pagar o resgate, né? E por que ocorre isso, né? Então, assim... É o primeiro ponto, né? Que tem todo mundo a refletir, né? Então, primeiro que as soluções em si, por si só, elas não podem se defender sozinhas, né? Tem que ter uma mistura de tecnologia, processo e pessoas, né? A gente tem que ter isso... É muito mais que só soluções para poder fazer uma defesa no cliente, né? É como se você tem um carro e não souber dirigir e não saber como é que coloca gasolina, né? Então, se eu não sei esses três elementos, eu não consigo dirigir um carro. A segurança é o mesmo esquema, né? Você tem que ter um conjunto ali para poder fazer uma proteção, né? E há falhas e há vulnerabilidades o tempo todo. Então, a empresa tem que estar ciente de que ela pode ser vítima de um ataque a qualquer momento, qualquer empresa, de qualquer porte, qualquer tamanho. Quando você tem essa ciência, você começa a querer defender melhor a sua casa. Aí tem soluções e processos e pessoas que você vai ter que unir para poder fazer uma defesa coerente, né? Então, as empresas hoje em dia, infelizmente, elas estão ainda no Brasil, na era de espero ser atacado para depois eu ser me defender. Ah, sim. Então, espero ser sequestrado, assaltado, para depois eu colocar uma proteção na minha casa, na minha vida pessoal, mudar meu estilo de algumas atividades, por exemplo. Sim, sim. Então, esse é o grande problema hoje no Brasil. Vejo ele como um problema grande em termos de filosofia de uso de segurança da informação, né? Claro. Obrigado. 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 Obrigado.